Olá, torcinho de Sagitário, bem-vindos. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Isto é a vossa leitura para 2020, começando pelos primeiros seis meses do ano, de janeiro até junho de 2020. Sol, Lua, Ascendente e Vênus, signo Sagitário, 2020, janeiro a junho, primeiro, vamos fazer os primeiros seis meses. Se quiserem esta leitura só para a vossa energia, têm tudo no meu site, abaixo na descrição, ou está aqui a passar o link do site, ok? Então, Sagitário, transformação depois de vocês realizarem algumas coisas sobre vocês ou sobre alguém que vocês não estão-se a relacionar na vossa vida, paixão, ok? Alguém que vocês têm uma grande paixão por... Isto é o as de paus, por isso o universo está-vos a dar iniciativa, aqui um novo início para vocês seguirem a nível profissional, seguirem a carreira que vocês sempre quiseram, a vossa paixão, aquilo que vocês sempre quiseram seguir na vida, ir em frente, ou paixão pode ser também hobbies, ok? Fazerem aquilo que gostam de fazer. Está aí a iniciativa do universo a dar aqui a oportunidade a vocês, porque quando fazem aquilo que gostam, ok? Nem é trabalho, se forem na carreira, que vocês não vão chegar desanimados todos os dias, vão fazer com grande paixão aquilo que gostam de fazer, ok? E então está aqui também uma transformação na vossa vida íntima, ok? Ter que haver o fim de uma situação ou o fim em vocês, de uma maneira que vocês foram, ok? Até agora, 2020, vão ter que se mudar, vão ter que se transformar. E é olhando para... Shadow é aquilo que é mais escuro, que é mais negativo sobre vocês. A vossa sombra, a vossa parte menos boa ou a do vosso parceiro, ok? Há aqui transformação, há aqui um novo início que irá... O universo estará a trazer para vocês aqui. Janeiro. Uau! Casamento. Por isso aqui pode indicar a transformação é no vosso... Se já são casados, haver mais paixão entre vocês. Quem está aqui habituado a só levar as coisas bem, só de paixões. E agora há aqui a oportunidade de as fadas trazerem aqui energia de casamento, ok? Alguém, um príncipe para vocês comprometerem-se finalmente, ok? Há essa transformação de só se relacionarem com as pessoas em relações curtas, em haver oportunidade de casamento, ok? Casamento aqui. Especialmente no princípio do ano. Não é para todos, mas a transformação tem que acontecer. Também tem que vir de vocês. Porque o universo está-vos a dar esta oportunidade, mas se vocês não fizerem aquilo que precisam... A mudança que precisam de fazer, ok? Obviamente não irão agarrar a oportunidade. Sagitário. Alguns de vocês vão agarrar, outros não. Também depende daquilo que vocês estão à procura. Façam... Investiguem. Isto é research, é investigar, fazer uma análise da vossa situação. E precisam de mais informação, precisam de mais saberem... Pode ser sobre vocês, pode ser sobre a pessoa. A nível de carreira, alguns de vocês precisam de até estudar, irem estudar ou fazerem um curso, ou fazerem... Até só ganharem mais informação, mais sabedoria sobre um tópico que vos vai pôr neste caminho de fazerem aquilo que precisam fazer. Por isso, às vezes, as pessoas gostam de fazer... Querem fazer uma coisa, não é? Aquilo, ah, mais querem este trabalho. Mas não fizeram... Nós vivemos num mundo que valoriza qualificação, certificação. Por isso, têm que... Ou então saberem mais, para falarem mais... Não para fazerem... Porque às vezes só precisam de mais confiança em vocês mesmos, ou confiança no tópico. E se fizerem alguma pesquisa, até online, podem ter mais informação sobre esse tópico, ok? Sagitário... Bom, 15... 15 não, não é 15 a 31. É... Sagitário, janeiro a junho. O 15 a 31 já está aí no site. Viajarem. Alguns de vocês, esta nova oportunidade vai ser mudança. Vão... Estão num sítio onde... Onde não gostam de estar. Se não gostam de onde estão, mudem-se, ok? É o que o universo está a dizer. Se não gostam, se há alguma coisa que vos está a fazer... Não vos fazer... Se têm possibilidades, mudem-se, ok? Se não estão a ser felizes num sítio... Por exemplo, pode ser num país que... Que não há oportunidades. Pode ser num país que... O tempo não é bom, ou é muito quente, ou muito frio, ou... Alguma coisa vos está a afetar onde vocês também estão, ok? Onde moram. Não para todos. Para outros é só... A vossa paixão é viajar, talvez, ok? A vossa paixão é pesquisarem... E não fazerem... Aprenderem sobre outras culturas. Aprenderem sobre... Yeah, sobre outros países. E até essa transformação pode trazer uma pessoa que vocês irão casar, que está mais preparada. Porque às vezes ficamos num sítio muito tempo e não só vemos sempre as mesmas pessoas, ou o mesmo tipo de pessoa. Às vezes é bom misturar as culturas. Às vezes é bom ver outro tipo de pessoa que pode estar aí. O vosso parceiro de casamento pode estar... Se estão solteiros, pode estar aí noutro sítio. Precisam de se movimentar este ano, ok? Muito importante para vocês... Ou para trazer mais felicidade no vosso casamento até... Viajarem mais, ou passarem mais tempo, onde vocês gostam de passar, ou até mudarem-se, ok? Nível de paixão, amor, sagitário, junho a junho... Ai, janeiro a junho. Janeiro a junho de 2020. Ok, há que ter que haver aqui esta transformação em relação a um ex, alguém que precisa de deixar um ex para trás. A decepção é sempre esta pessoa estar a flirtar com vocês, ou usar uma máscara falsa. Se vocês querem casamento e a pessoa não quer, ou é no vosso casamento também alguém que não tem falta desta energia leve, então procura nas outras pessoas, fora do casamento, ok? E a decepção é essa. Anda muito a flirtar com outras pessoas. Ou vocês estão a sentir a necessidade de flirtarem com outras pessoas. Não agora, isto é para os primeiros seis meses do ano, ok? Se não estão a sentir isso, podem vir a sentir isso, podem vir, voltar aqui, quando quiserem. O vídeo estará aí. Deixar a minha energia do ex e ter que confiar, ok? Porque alguns de vocês estão com muito medo de confiar em alguém novo. Podem ter já sofrido no passado alguma decepção. E estão a ter que confiar nas situações novas, ok? É ter que confiar que há alguém aí melhor que o vosso ex. Há alguém que vocês podem, you know, encontrar alguém melhor. Mas eu vejo que há a mudança aqui que vocês precisam de fazer. É mesmo seguirem a vossa intuição, aquilo que vocês, definitivamente, se querem alguém melhor, se querem alguém na vossa vida, fazerem uma manifestação aqui. Mas eu vejo que alguns de vocês têm um ex que vocês não conseguem esquecer. Ou está sempre aqui a tentar voltar com vocês, ok? Façam as vossas afirmações, visualizem quem vocês querem e deixem as coisas rolar, ok? Não tentem controlar o vosso destino. É uma energia de deixar rolar, ok? E têm que limpar a vossa energia a nível de, para atraírem e confiarem num amor outra vez. Até alguns de vocês confiarem numa relação, confiarem em encontrarem alguém que seja bom para vocês, ok? Para alguns de vocês é um ex vosso que, não é um ex ou um mais, mas é alguém que até podem estar ainda do momento e quer vos deixar, mas não consegue, e vê vocês como é uma pessoa que quer vos deixar, mas ainda não conseguiu vos deixar, porque ao mesmo tempo sabe que vocês, não confiem em vocês, ok? Não confiem em vocês. Isto é só para alguns, não é para todos. Se é para vocês, se acham, ou até, não julguem esta leitura já, pode ser que seja mais em frente que vocês precisam de saber isso, ok? Como estão também, o que estão a dar, se estão a dar positivo ou negativo, a vossa imagem aqui é importante, é o que reflete na outra pessoa. Alguns de vocês nem estão conscientes que a pessoa não confia em vocês, ok? Não têm assim consciência, por isso, podem ser porque Sagitário tem aquela, está a dizer, vocês ou esta pessoa, pode ser Sagitário que está assim com esta máscara de, gosta de flertar, e vocês nem realizam que a outra pessoa estão a magoar a outra pessoa, ou que essa energia põe vocês, as pessoas ficam com medo até de confiar em vocês, e até vos dar uma oportunidade, uma chance. Pensam que vocês só querem e não flertar e vão decepcionar ele ou ela, ok? Temos aqui alguém a lutar por justiça com doubts. Doubts são dúvidas, ok? Dúvidas. Aqui alguém com dúvidas se... Porque são os medos e falta de confiança, ok? Por isso podem ser vocês com medo ou falta de confiança, ou alguém assim em relação a vocês. Está aqui, no final irá haver justiça, se vocês lutarem por isso, têm que lutar por justiça, têm que lutar para compromisso, ok? Se é compromisso ou serem dedicados, se comprometerem, podem deixar aqui alguém com um pouco de revenge, querer vingança. Querer vingança. E se estão com essa energia de se vingarem de alguém que vos decepcionou, andou a flertar com outro ou outras, vocês vão ter a justiça, a justiça vai ser feita divinamente, deixem as coisas... Não tem que fazer nada drástico, não tem que fazer... Se querem ver justiça, irão ver. Está a dizer que irão ver. Não têm que lutar, não têm que fazer algo negativo para com que isso aconteça. Justiça divina vai ser feita. Se alguém vos fizer decepcionar, irão ver justiça, principalmente agora nos primeiros seis meses, ok? Irão ver que até esta pessoa irá aqui voltar e correr para vocês e tentar trazer vocês de volta. Até alguém que nem aparenta que está a fazer isso, pode estar a usar filhos, pode estar a usar outros esquemas para trazer vocês de volta. Até simpatias e etc. Sagitário, janeiro a junho. São vocês aqui, rainha de fogo, motivada ou motivado, rainha ou rei, não é? Está a dizer para abrirem as asas e voarem, terem confiança em vocês mesmos e independência, confiança, independência, inteligentes, usarem a vossa mente analítica. Financeiramente está bom o 10 de ouro, está-vos a trazer família, se tem família, está-vos a trazer financeiramente estabilidade, alegria, pode-vos trazer também alegria no vosso casamento, a nível financeiro, a nível de estabilidade principalmente. Mas aqui a força interior tem que ser a força, ok? Vocês normalmente, os sagitários são muito, são este fogo aqui vosso, as pessoas tentam, tentam se pendurar em vocês basicamente, ok? Por isso o que está aqui é que sim veem vocês como um apoio, como alguém que podem codepende, deixarem de julgamentos em relação às outras pessoas, julgarem o outro como alguém que pode estar-vos a julgar, deixem também de fazer isso, e não protegerem aquilo que é vosso, não desistirem daquilo que vocês querem atingir, porque vão com a vossa coragem, a vossa força espiritual interior, força inner strength, é a força que vocês têm lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá mesmo lá dentro, aquele fogo aí, deixem esse fogo vir ao de cima e fazer com que vocês realizem aquilo que vocês mais querem, ok? Este ano. Sagitário. Janeiro a junho. Dedicação. Mesmo quando tem aqui rejeição, oposição de outros, alguns de vocês têm que fazer mais esforço para, com alguém aqui, principalmente, cingo de água, câncer, escorpião ou peixe, têm que dar mais de vocês, o quarto de espadas, alguém se tem que recuperar, parece que alguém emocionalmente não está bem, ou vocês precisam de, precisam de se recuperar, a nível emocional, tirar tempo para descansar, trabalham muito, talvez, e não estão focados no amor, não estão focados em, não estão focados em, quererem alguém novo, alguns de vocês, ok? Pensam que não têm escolhas, não têm mais opções, até nem querem trair alguém do passado, alguém que vocês ainda amam, parece que é uma forma de não quererem trair essa pessoa, sentem-se que estão a trair, mesmo quando estão aqui a ser, aqui um sentimento de rejeição, mesmo não querem, não querem mais ninguém, ok? Ou esta pessoa não quer mais ninguém do que vocês, alguém do vosso passado, deixou de, se vos traiu no passado, já diminuiu as opções, já se transformou, ok? está a mudar esta pessoa, com dedicação, que está a pôr, e, até está a pôr, dedicação pode ser a pessoa que vocês estão a lidar, que está a seguir uma carreira, bastante, que vai trazer bastante abundância profissionalmente, ou uma carreira que sempre quis seguir a pessoa, ok? O desequilíbrio está no dar e receber aqui, por isso, se vivem juntos, tem que haver esse equilíbrio de quem paga o quê, a nível de esforço, podem sentir que a balança está só de um lado, só estão vocês a fazer tudo pela relação, ou a pessoa pode sentir isso, vejo que há um tipo de rejeição a nível emocional, pensam, vocês sentem, então, mas sou eu que ponho o esforço todo nesta relação, e, como é que não, ou sou eu que pago as contas todas, ou a pessoa pode estar a sentir assim, em relação a vocês, por isso tem que haver a moderação, e o equilíbrio, tem que restaurar na vossa vida, ok? Senão, vão fazer com que a pessoa vos deixe, ou vocês irão querer deixar a pessoa, e seguir em frente, por causa do desequilíbrio que há, ok? Justiça pode ser divórcio, ok? Alguns de vocês, antes de considerarem separação, ou divórcio, e não, está a dizer para tentarem, tentarem equilibrar a relação de novo, ok? É por isso que é bom fazer o reality check, reality check, é checarem vocês aqui, verem, olharem no espelho, não precisam do espelho, porque não é sobre a aparência, mas, fazerem, angriarem tudo que vocês têm feito, nesta relação, ou que têm até sido, ok? Como vocês têm se comportado, em todos os níveis, a nível profissional, em, às vezes, parar para pensar, parar para pensar, analisarem-se a vocês, e, talvez, analisarem esta pessoa, que precisa de cair na real. Tem aqui muito signo de Libra, também, ok? Se eu não disser os signos, não importa qual signo é que é, ok? Se encaixar com a vossa, com a vossa situação, encaixam os signos do fogo, principalmente o leão, escorpião, a morte é a transformação, ok? Alguns de vocês estão mesmo, a pôr um fim, até um casamento, e irem atrás de uma, solteiros, irem atrás de uma nova paixão, irem atrás da independência que vocês querem. Alguns de vocês vão fazer isso, ok? Vão decidir fazer isso. Mas podem ter dificuldades em fazerem isso, porque a pessoa pode não vos querer deixar. Ou vocês estão a fazer isso. Alguém não quererem deixar a pessoa seguir em frente, ok? Por isso têm que olhar, fazerem, analisarem o vosso comportamento, o que é que vocês estão a dar aos outros, a vossa, o que as pessoas vêem em vocês, ponham-se num lugar dos outros, ok? E façam isso também em relação à pessoa, que vocês se relacionem, não é? Tentem fazer com que a pessoa veja aquilo que vocês realmente são, quem vocês realmente são. Julho a dezembro. Sagittário, julho a dezembro de 2020. Parece que a segunda parte do ano vai ser em tentarem, outra vez, esta transformação, em tentarem mudar a relação, tentarem haver harmonia entre vocês, novamente. Para os que estão solteiros, harmonia em vocês, ok? O equilíbrio que vocês precisam para alcançar vitórias e sucesso na vossa vida, ok? sabedoria, aprenderem algo novo, melhorarem-se a vocês como pessoas, ok? Escola é importante, é importante, pode não ser 100% importante, mas pelo menos 50% é, nem que vocês não completem algo, aprender sempre. E a vida também é maior, é o maior professor a vida, ok? Experiência de vida. Por isso, a experiência é que causa essa 6,6, essa mudança. Tenha que com paciência e paciência e as coisas acelerarem. Por isso, tem que ter paciência. Se há muita coisa a acontecer ou querem que as coisas andem para a frente, rapidamente, vocês são impulsivos, não é? Querem as coisas feitas logo. Às vezes não é assim, ok? Não é assim que devem ser feitas, não é assim que o universo quer que as coisas mudem. Precisam e precisam ganhar mais sabedoria sobre aquilo que vocês querem apressar, ok? o chakra básico pode ser a nível financeiro, é tudo sobre vocês estarem com os pés no chão e é tudo sobre também material, ok? Mas tem que ter os pés bem assentos no chão e aqui a segunda parte não podem voar. Aqui é a parte que vocês estão a andar mesmo e andem com os pés descalços, não é? Sem sapatos lá na relva ou vão andar na areia sintam a terra, sintam que é para não serem impulsivos, ok? Não serem impulsivos. Tem que ser tudo com paciência feito e plano. Planearem. Planearem aqui essa vossa vitória. e aí vai trazer vitória na harmonia com quem vocês querem estar em harmonia com seja lá alguém que vocês amam seja quais relações qualquer relação à vossa volta vai trazer essa mudança vai trazer essa harmonia mesmo que vocês no princípio do ano estejam a pensar em completamente deixar alguém alguém deixar vocês se estão solteiros como eu vos disse a vossa vitória vai ser em mudarem a maneira que os outros vos veem mudarem fazerem as coisas com mais menos impulsividade e mais sabedoria a imperatriz traz abundância perfeito aqui para vocês esta abundância que vocês vão sentir à vossa volta darem luz aos vossos sonhos a segunda parte para quem está a pensar que ter filhos a segunda parte do ano vai ser bastante favorável para engravidarem ok ou alguém à vossa volta ter filhos e isso pode ser a vitória que vocês querem em alguns de vocês o compromisso maior desta pessoa irá ser de vos dar um filho ou uma filha terem filhos juntos e também aproveitarem aproveitarem a vida porque a imperatriz é vocês cuidarem de vocês e não só pensarem em cuidar dos outros está na hora de meditarem tirarem umas férias deixarem com que esse tempo para vocês faça com que vocês consigam fazer boas decisões melhores decisões para vocês parar e pensar não se esqueçam vocês precisam de continuamente parar e pensar este ano menos impulsividade abram os olhos para as possibilidades principalmente vocês não gostam de estar parados a minha mãe era assim não parava não queria gostar de estar parado estão sempre querem estar sempre mentalmente ou fisicamente estarem sempre ocupados e alguém vos está a chatear a causar ou alguma coisa vos está a causar boredom é está a causar como é que se diz descontentamento ou estão chato alguma coisa está chata na vossa vida abram os olhos para as possibilidades têm que aqui sentimento de talvez até vocês terem perdido uma oportunidade porque não fizeram mais por vocês não fizeram mais por aquilo que não investiram em vocês mesmo não se deram mais valor até ok por isso há possibilidade alguns de vocês não se cuidam não se empratriz não cuidam de vocês ou dos outros há possibilidade de perderem a oportunidade daquilo que criam do sucesso que criam com a pessoa ou com a nível de carreira também a vossa aparência tem que estar empratriz é aparência se vocês estão num trabalho em que precisam de ter boa aparência precisam se cuidar precisam de não se desleixar precisam de não se mesmo talvez estão fartos fazer pode haver aborrecimento mas foquem-se em cuidarem de vocês foquem-se em amor próprio ou cuidarem também os outros à vossa volta porque a empratriz é a mãe não é? cuida de amor próprio e também dá carinho e atenção às outras pessoas à volta dela praticar praticar diariamente algo ok? os vossos talentos para que a vossa confiança a vossa autoestima fique 100% julho a dezembro sagitário alguns de vocês é algo a nível de beleza que estão a fazer maquiagem algum curso algum curso de estética fashion design ok nova carreira pode embarcar nessa profissão da empratriz ok? a profissão de fashion a profissão de beleza qualquer tipo de beleza até alguns de vocês estética em qualquer função na estética beleza ou em serem aqui cuidarem dos outros serem a pessoa que não pode ser com crianças ou adultos também cuidarem na área de medicina na área de qualquer área aqui nova casa adeus 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 ao ao que está ao que já está velho ok? e ao novo ao novo vocês acabaram o ciclo e alguns de vocês vão querer mudar vão querer mudar de casa até a vossa casa que às vezes está a vos pôr embaixo acordam já olham à volta e dizem não este cenário já não dá e às vezes há pessoas que nem percebem eu quando me sinto assim começam a mudar as coisas todas eu gosto de mudar mas às vezes não é possível estar sempre a mudar de casa mas o que eu faço é mudar os móveis mudo para sentir aquela nova energia ou fazer alguns de vocês vão reconstruir a vossa casa ou adicionar algo novo que vos como é que se diz decoração decoração nova para a vossa casa e alguns de vocês vão trabalhar por casa a nova carreira vai ser feita por casa alguns de vocês têm que deixar uma situação que não é boa para vocês e está ok está a dizer que vocês vão ficar bem deixando para trás essa situação ou se perderem alguma oportunidade aqui também se vocês praticarem e deram tudo de vocês deixaram uma situação que é tóxica e há outras portas a abrirem-se para vocês por isso não só em relação a mudança de casa que pode ser onde está situação tóxica não é mudarem-se as pessoas que vivem ou até a vossa casa já não estar no estado que vocês que vos dá algum tipo de alegria há aqui uma nova carreira sucesso em busca dessa nova direção ok julho a dezembro 2020 sagitário focarem-se em coisas originais ok está a criatividade aqui criarem algo para vocês criativo muito a nível criativo artístico estão a ver a maquiagem também alguns de vocês deviam praticar ou tirarem um curso ou começarem a praticar até podem fazer por casa é talvez um youtube ok artístico algo artístico mas façam as coisas em segredo não comecem a dizer antes de começarem a fazer às vezes até pessoas que querem mal a vocês vão-vos pôr e não tem que fazer em segredo não digam logo a toda a gente criem a vossa audiência criem a vossa façam as coisas mas guardem guardem os segredos guardem aqui as vossas ideias protejam as vossas ideias protejam aqui aquilo que vocês criam ok originalidade porque se vocês têm uma ideia podem ter alguém que quer tirar essa ideia de vocês ok podem alguém que quer copiar vocês por isso é bom manter manterem-se calados julho a dezembro sagitário alguns de vocês esta relação tóxica vocês vão seguir um novo caminho e podem decidir ok o que vocês podem decidir é ficarem amigos para alguns de vocês vão decidir ficar amigos e deixar se a situação continuar tóxica se não houver transformação positiva ok vocês vão pensar em vocês mesmos vão dizer não eu preciso de pensar nas minhas oportunidades naquilo que eu quero fazer realizar não estar aqui para esta pessoa deixar a pessoa tirar a minha energia copiar as minhas ideias ou fazer aquilo que ele ou ela quer fazer e eu ficar para trás não novo caminho estão a ser guiados no novo caminho e mas sim há outros de vocês que vão renovar uma relação porque se não se conseguirem eliminar essa situação tóxica entre vocês e haver harmonia é só ver essa transformação e se a pessoa realmente ganhou sabedoria vocês realizaram aquilo que deviam fazer ok olharam ao espelho olharam caíram na real sobre vocês e irão transformar a vossa vida sagitário temos aqui sim doutor virgem capricórnio há uma situação estagnada que vocês não vão mais aceitar na vossa vida a pessoa não anda em frente com vocês está na hora de vaza vaza daí bloqueia ou alguém está aqui a bloquear ok cansa escorpião peixe desilusões que vos vão deixar um pouco inseguros emocionalmente ou alguém as coisas vão vir ao de cima daquilo que a pessoa tem andado a fazer por exemplo tem aqui alguém que pode ser alcoólico pode ser alguém instável a nível emocional ok aquilo que a pessoa anda a fazer que vocês já têm passado essa situação tóxica vai ser descoberta ok as decepções vão vir ao de cima se a pessoa não se conseguir emocionalmente controlar ou vocês controlarem-se equilibrarem-se tornarem-se o rei de copas assim que dá e recebe amor genuíno assim não estão a bloquear amor estão a a vir de uma energia ok uma energia negativa com o sol também é não terem esses pensamentos positivos sobre vida sobre vocês terem que este plano aqui que vocês têm que fazer é olhar em frente para a vossa vida e terem quererem mudar as coisas de uma maneira positiva não ficarem a chorar pelo leite derramado por aquilo que não deu certo alguns de vocês vão ter tendência de ficarem numa tristeza de alguma perda que vocês tenham tido aqui em vez de aceitarem o fim da situação e terem que transformar-vos de acordo com o que a vida vos traz ok porque nós estamos todos aqui por um tempo limitado e temos que fazer o que temos que fazer e continuar a seguir em frente pode ser aqui alguém que é gêmeos de Libra Aquário alguém que e não alguns de vocês têm duas opções têm opções entre duas pessoas ou é alguém que emocionalmente não está disponível e anda a brincar com vocês a jogar ok a dizer-vos mentiras e a dizer-vos veja aqui alguém com mesmo um problema de vícios ok fala à toa fala fala mal fala fala à toa fala mentiras não é verdadeiro o rei de espadas não é verdadeiro escorpião outra vez e a morte a morte a morte revertida não oh bueno bueno a morte e o novo início ok alguns de vocês vão ter mesmo que por fim a transformação têm três vezes nesta leitura três vezes quatro vezes que a carta da morte já saiu também por isso alguns de vocês infelizmente sim vão ter que aceitar até um fim e não nós todos temos que aceitar aquilo que acontece na nossa vida não é e alguns de vocês sim até uma perda de alguém que custa aceitar ok eu acho que já já aconteceu e ainda estão aqui obviamente mourning a chorar por a situação que acabou pode ter sido uma relação podem perder alguém querido ou perderam alguém querido ok e e precisam de se recuperar disso paz de espadas revertido outra vez uma pessoa que e não vem-vos está revertido parece que esta transformação e vocês não não caírem na mesma na mesma situação bloquearem conseguirem bloquear situações que não são boas para vocês ou até vocês terem uma segunda chance na vida está aqui uma segunda chance terem uma segunda chance na vida se alguém aqui a experienciar quais um fim pode ser alguma coisa que vocês precisam se recuperar a nível de saúde porque a saúde o sol revertido e não tenham principalmente cuidado com bebida ok a nível de saúde precisam de está aqui uma nova chance a vocês para vocês terem mais vitalidade um novo ciclo um novo ciclo uma nova oportunidade aqui para vocês é nascer de novo seja lá a nível espiritual seja lá vocês terem que aceitar alguém que vocês perderam a nível de relacionamento alguém querido está aqui o mundo é alguns de vocês já não crerem a situação que está na vossa vida onde vocês vivem onde vocês moram onde vocês frequentam sítios que frequentam pessoas que têm à vossa volta porque o mundo é internet alguns de vocês se têm um negócio online na internet têm que fazer algumas mudanças e precisam de estarem positivos e conseguirem irem com as mudanças das regras das regras das redes sociais das regras 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 leis etc precisam de mudar com os tempos ok alguns de vocês vão conhecer pode ser um signo de escorpião ok pela internet e o julgamento está aqui vocês fazer uma decisão final em relação a alguém que vocês têm tido uma instabilidade onde vocês moram a casa também onde vocês vão morar o que vocês estão a libertar a nascer de novo julgamento a nascer de novo outra vez outra carta de nascer de novo com o 4 de paus e o paus de paus aquilo que não deu certo o nível de propriedade alguns de vocês têm negócio de propriedades casa vender em casa julgamento decisão final sobre aquilo que vão fazer em relação a essa propriedade em relação amor estabilidade com alguém vão deixar de brincar vão levar as coisas mais a sério este ano os que têm andado a brincar os que têm andado a rejeitarem o vosso parceiro inconsciente ou conscientemente os que ou serem rejeitados e não abrirem para fazerem as mudanças ou mudarem-se estão mal mudem-se é assim estão mal mudem-se estão infelizes muda mudança não bloquearem a mudança e havia outra é a nível de saúde fazerem as mudanças que precisam de fazer serem mais ativos em melhorarem a vossa saúde isto é sobre energia dinâmicas de exercício se não podem pagar o ginásio a malhação façam em casa façam em casa sagitário fiquem otimistas com um novo amor uau alguns de vocês vão mesmo ter que pôr a vossa confiança em alguém novo terem que pôr depois mesmo desta decepção de terem sofrido esta decepção com o tempo as coisas vão se revelar a vocês o tempo certo tudo vai se vêem que tem que ter cuidado com decepção nos vossos amigos ok vossos amigos podem trazer más energias à vossa relação tentar fofocar também tem que ter um ano tem que ter atenção a quem quer-vos prejudicar em segredo estão a falar de vocês por trás falar de vocês por trás podem ser colegas de trabalho podem ser aqui alguns de vocês terem que mudar a vossa nível financeiro e de carreira quererem manifestar aqui um amor para vocês precisam de estabilizarem precisam de primeiro estarem bem na vossa vida estarem estáveis para que possam receber aqui alguém para principalmente eu vejo que alguns de vocês é a vossa casa às vezes querem um relacionamento sério mas a pessoa não tem casa própria vocês não têm casa própria a vossa casa não tem espaço para a pessoa não está ok muito importante onde vocês vivem a vossa fundação a vossa estabilidade e foquem-se na vossa carreira se não têm amor fiquem otimistas para um novo amor os problemas de carreira podem afastar vocês ou a pessoa ok podem-se afastar um do outro por causa dos problemas financeiros tem que haver muito otimismo ok na relação fiquem bem sagitários espero que ajude tá tchau tchau obrigada tchau